Tudo bem, pessoal? Olha, eu tô com esse procedimento aqui, a nossa paciente, olha, pra vocês verem, ela está com a unha em formato de telha, tá sentindo bastante incômodo na hora de calçar, né? Então, a gente vai, ó, a gente vai arrumar essa unha aqui agora, tirar essa pressão aqui que ela tá sentindo aqui, né, assim? Vamos lá, né? Olha, então, aqui a gente vai... Ela entra bem... com caracolzinho ali, né? Mais um pouquinho aqui. Se eu tinha um dorzinho, a gente para, tá? Vamos se avisar aí. A gente vai dar em cima. A gente vai dar em cima. Olha, ela enrolou ali. A gente vai dar mais um pouquinho com a misturinha, pra não forçar, senão, na hora de tirar, machuca a sua. Vou segurar bem aqui, não tô até o braço, né? Essa manhã é dura. Vamos ver agora. Tava incomodando bastante? Bastante. Na hora de calçar, né? Uhum. Tô nem calçando. Não tava calçando? Não. Você quer um esmaltinho, esse vermelhinho? É. Tirar aqui pra gente... A gente vai corrigir isso aqui, ó. Que ela ainda... Uma pontinha, né? Vamos lá certinho, pra não deixar... Aí. Por baixo da unha. Tá vendo? Tá vendo? É uma pele... Olha ali. Olha ali. A pele tava... Tirando bem assim, que eu gosto que ela sai certinho. Grande. Olha. Olha. Saindo, olha lá. Olha. Pronto. É que se não fica coisa ali dentro. Que lindo. Por isso que ela fica pegando. A pelinha que fica ali, ela gruda na carne. Olha o espaço que tava ali, ó. A cinta aliviada, vamos lá do outro lado pra nós virem. Pessoal, essa unha aqui é uma unha que precisa de uma órtese pra correção, pra ela não entrar ali dentro. Cortando assim, porque ela dá muita pressão ali, olha ali como que ela é profunda. Fizendo assim. Uma unha bem profunda, dura. Tá tranquila? Os dois lados ela pega, né? Uhum. Aí, prendendo uma palutinha aqui. A gente entrar ali, ó. Fazendo um esculamentinho dela. Soltar o soletinho aqui, que o dedinho tá duro. Vai dando uma... Aí... Deixa eu ver aqui pra gente... Olha como que entra. Abrida. Mais um pouquinho. Devagar, pra não machucar. Assim, assim, pra ela ficar bem soltinha. Dá muita pressão na hora de levantar daqui, ó. Tá vindo, ó. Opa. Olha. Olha que unha dura. Ó. Saiu. Saiu de uma vez também. Olha onde ela tava aqui, ó. Tá vindo. Tá vindo. Por isso que tá vindo também. A hora de calçar, né? Deve pegar, né? É. Mais as pontas. A estrutura da unha é bem certinha, ó. Olha ali como que fica fundo. Pessoal, olha. A profundidade, ó. Que tava essa unha ali dentro. Que tá até com o restinho de esmalte aqui. Olha lá. Vou dar uma polida nela, né? Vou dar uma polida nela, né? Tô achando certinho. Pra gente poder... Tá aliviada? Tô. 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 Essa unha, ela cresceu, né, bastante. Como ela encurvou e ela tava calçando sapato, então, deu uma lesão aqui nessa unha. Por isso que aqui, ó, a gente percebe que ela está escura. É uma unha pra órtese. A preparação aí de uma órtese e um tratamento aí também que tá com um pouquinho de fungos aqui na pontinha. Aí. Agora a gente vai colocar uma... Vamos colocar aqui uma loçãozinha de fúrgica. E já começar aí o... O tratamento aí. E aí, gostaram do procedimento, pessoal? Isso aqui é uma cobertura que vai proteger e restaurar aí essa unha, ó. Depois a gente vem com a órtese de correção. Gostaram? Se gostou, não esqueçam, hein, de colocar aí nos comentários. E não esqueçam de dizer de que cidade vocês estão vivendo. Tchau. Tchau.